E vamos continuando com o nosso TVC agora, porque é o seguinte, gente. Mais de uma tonelada de alimentos foram doadas para duas entidades de três lagoas. As cestas básicas irão ajudar famílias carentes aqui da cidade. Gente, isso é bom demais, isso é muito legal, né? Adoro trazer esse tipo de notícia aqui. Os alimentos fazem parte de um projeto da Legião da Boa Vontade, a LBV. E o repórter Israel Espíndola conta para a gente quais são as entidades que serão beneficiadas. Raquel Dias, de 40 anos, é mais uma mulher que luta muito para criar os quatro filhos. Desempregada, ela sobrevive com uma renda de pouco mais de R$ 450,00 de vendas de produto de limpeza. Ela, com os filhos, reside na Vila Piloto. A caçula faz parte do projeto de valorização da criança e do adolescente, que é desenvolvido pelo Grupo Espírita Acandeias. Muito difícil devido à epidemia, né? Então, está muito complicado. Mas graças a Deus que nem tem o projeto, que sempre tem cesta, lembra das mães. É um trabalho muito bom que o projeto faz com a família. É assim como... São como os parentes que dão assistência, não só cesta, perguntam como está. É uma família aqui, o projeto é como uma família. E isso dá muita força para a gente e minha filha ama muito o projeto. Além da filha da Raquel, Acandeias é responsável pelo projeto que atende outras 60 crianças de 7 a 12 anos. A sede fica na Vila Piloto, aqui em Três Lagoas. Por lá, as crianças desenvolvem atividades lúdicas e assistência social. Bom, então nós trabalhamos com as crianças de 7 a 12 anos. Nós fazemos um trabalho psicossocial, né? Então nós damos suporte social, suporte psicológico e educacional também. Então as crianças, elas estão aqui no horário contrário da escola, justamente para aprender a conviver, a ter as relações familiares de forma mais saudável nessas relações mesmo. Famílias que estão em situação de vulnerabilidade e que precisam de uma atenção especial. O perfil das famílias são famílias mais carentes, famílias que se encontram em alguma vulnerabilidade, né? As crianças, elas vêm para o projeto no período contrário da escola. Nós fazemos um trabalho psicossocial, tanto com as crianças quanto com as famílias. Mensalmente, nós organizamos palestras com informações para as famílias, apoio divulgando vagas de emprego. Seria um apoio social com elas. As duas instituições contempladas aqui em Três Lagoas receberão mais de uma tonelada de alimentos. Aqui no projeto de valorização a criança e o adolescente serão 60 cestas básicas, alimentos e produtos de limpeza. O restante será doado na Vila Vicentina. A Vila Vicentina é outra entidade de Três Lagoas que atende as famílias mais carentes e sem lar. As cestas básicas foram doadas pela LBV, que faz parte da campanha Diga Sim. Hoje estamos aqui no município de Três Lagoas para mais uma campanha sadional da LBV. Hoje serão contempladas duas entidades aqui no município de Três Lagoas, que são ela, Candeias e Vila Vicentina. Estaremos hoje aqui doando cestas básicas e kits de limpeza e higiene para as famílias em vulnerabilidades. Famílias essas que estão sofrendo com a pandemia do Covid-19. Então hoje, aqui no município, estamos distribuindo uma tonelada e meia de produtos alimentícios, de produtos de limpeza e higiene. Desde já, quero agradecer a parceria da Secretaria de Assistência Social, que nos ajudou a selecionar essas duas entidades. E também agradecer a todos os doadores que contribuem para a LBV, para que campanhas como essa acontecessem por todo o Brasil. Bom demais, bom demais, viu? Tem muita gente boa, né? Tem muita gente solidária que quer ajudar o próximo e, às vezes, por incrível que pareça, tem muitas pessoas que querem ajudar e, às vezes, não sabem como. Não sabem aonde levar o alimento, não sabem aonde levar a roupa, enfim. E é por isso que é importante esse trabalho, às vezes, de divulgação da imprensa ou de qualquer outro meio de comunicação, enfim, divulgar esses projetos sociais, justamente para a gente juntar essas duas pontas, né? Com quem faz a distribuição e com quem quer doar. Quando essas duas pontas se juntam, nossa senhora, quantas outras pessoas são beneficiadas, né? Quantas famílias que, às vezes, precisam desses alimentos, cobertores na época do frio, roupas e tudo mais, são beneficiadas. Só que, às vezes, a gente precisa juntar essas duas pontas aqui, né? Quem tem para doar e quem quer receber para fazer essa distribuição. Por isso que é importante a gente divulgar sempre esses trabalhos sociais.